Oração para o sucesso Amado Pai Celeste, Senhor meu Criador, ouve a minha oração. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo o que me limitou até aqui no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo revelado ou não, querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam na minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo minha vida com alegria, calma, serenidade e harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço a tudo o que sou e tudo o que tenho. Sei que o poder da consciência e do teu poder, Senhor, é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora o meu progresso físico, mental, emocional e espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que preciso e em abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competência, sabedoria e inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Meus queridos amigos e irmãos, tenham em mente estas palavras ditas nesta oração. São palavras positivas que levam nosso caminho para o sucesso.